Olá, Contigo Lovers! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Quer dizer, tudo, tudo bem, não tá, né? As chuvas voltaram e com elas voltaram as enchentes, voltou a alagar. Parece que isso vai ser um novo normal aqui no Sul, né? Quando chove, vai ter essas alagações. E a gente tem que ir vivendo assim, se acostumando desse jeito. Fazer o quê? Mas, pra nossa alegria, Ana Maria Braga lançou semana passada, em parceria com o Amazon Prime, um comercial onde ela volta aos seus velhos tempos de cantora. É, pra quem não sabe, Ana Maria já tentou a carreira de cantora no passado, mas foi detonadíssima, muito criticada. E olha que, na época, a internet não era o bafo que é hoje, hein? Mas acho que, depois de tanta crítica que ela recebeu, ela resolveu deixar a carreira de cantora de lado. Mas aí, numa parceria com a Amazon Prime, que ela deve ter ganhado bastante a Quer, ela resolveu cantar, soltar sua voz para nosso deleite. Eu não vou mentir pra vocês, eu já vi esse comercial várias vezes, porque eu gostei. Ah, eu gostei. Eu me diverti. Eu achei legal. E eu vou ver aqui junto com vocês e vou reagir com vocês, né? Tem coisas que me chamaram muita atenção. Uma vibe assim, meio como uma deusa, Rosana. Vamos ver? Eu já até decorei a musiquinha, sabia? De tanto que eu já vi. Mas antes da gente seguir com esse react, um react assim, diferente, né? Tentando sair da nossa bolha. Eu preciso que você deixe o like no vídeo. Deixa o like no vídeo, gente. Porque é o like que faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é bom, assim ele entrega pra mais pessoas, mais pessoas chegam no canal. Assim, eu vou crescendo aqui dentro da plataforma e vou me tornando um YouTuber de sucesso, enfim, de prestígio aqui dentro, já que é tão difícil. Vamos reagir junto, então, esse comercial da Ana Maria Braga. O amor é braga, né? Pra não dizer o amor é brega, o comercial do Amazon Prime. É o Amazon Prime, porque eu já vi gente falando a Amazon Prime e foi corrigida. Então é o Amazon Prime. Bora ver comigo? Estão prontos? Esse clássico, esse hino. Já nasceu um hino, né, gente? Um hino da MPB contemporânea, uma coisa assim, né, clássica. Já nasceu, já nasceu um hit. Olha esse barulhinho me lembrou o Rodrigo Apresentador na abertura do programa dele, né? Olha a Ana Maria copiando o Rodrigo Apresentador, hein? A Ana Maria. Fazer o quê? O amor é braga. E agora como eu posso te esquecer? Tudo no Amazon Prime lembra você. Gente, não, vai dizer que não é. Sabe aquelas músicas que grudam na mente da gente? Pior que merda em Tamanco de Pobre? É a música da Ana Maria Braga, o amor é brega. Quer dizer, o amor é braga, né? Esse fundo azul também, essa coisa meio Roberto Carlos, eu acho que combinou muito com a Ana Maria. Quem já botou a airfryer no carrinho? Eu não botei ainda. A nossa playlist pra hora do vamos ver. Do vamos ver. Livros pra ler na lareira. Uma coisa assim, introspectiva, né? Livros pra ler na lareira. Uma coisa assim, reflectiva, né? Inclusive, peguei um livro pra ler agora nesse período que a gente teve lá na casa da mãe do Maico. Tava adorando ler e tudo mais. Depois que cheguei em casa, esquece. Você feliz quando chegou a churrasqueira. A gente rolando no chão, no clima de pai. Gente, a pessoa quando vai ficando uma certa idade, ela vai ficando com a coordenação motora um pouco assim, diferente, né? Eu vejo, às vezes, naquele programa assim do Silvio Santos, aquelas tiazinhas, aquelas velhinhas assim, com as mãozinhas, elas não conseguem fazer assim, que nem ligeiro, né? E a Ana Maria faz assim, rolando, né? É, todo mundo vai chegar lá. Imagina a Ana Maria Braga na hora do... E o robôzinho lá varrendo a sujeira. Será que o robôzinho varre coisas líquidas e ocosas? Não sei. Ah, não. Essa parte é tudo. Ana Maria Braga, a cabeça dela na água, gente. No mar ali. Passado. A cara de felicidade de ter recebido esse cachê de milhões. Quase que eu ia dizer caixão. E o último tá registrada no seu perfil. Tô viciada. Ah, e olha, arrepio. Eu arrepio quando dá essa paradinha assim. Bum! No seu perfil. Hum! Aí eu arrepio. Fazer o quê? O amor é pragar. Atrás é a sujeira que o robôzinho limpou. Vocês viram lá? Jorrando assim. É babado. Olha a Ana Maria no cume, olha a Ana Maria no cume. Eu quero saber quem tá viciada, viciado aqui no meu canal, hein? Quem tá viciado no canal, deixa nos comentários aqui, quero saber. Fazer o quê? O amor é braga. E agora como eu posso te esquecer? Ai, com a voz de fumante, né? Ana Maria Braga tem uma voz de fumante. Agora como eu vou te esquecer? Uma coisa meio Regina Roca, não tem? Tudo no Amazon Prime me lembra você. Ai, quero mais, mais, mais. E foi, foi o dinheiro, né? Quer dizer, veio o dinheiro pra Ana Maria Braga, que sei lá quantos milhões recebeu, pra fazer esse comercial. Gente, vocês viram? O que vocês acharam? Eu já vi várias vezes esse comercial. Eu achei uma ideia, assim, fantástica de quem inventou de botar Ana Maria Braga cantando pro Amazon Prime. Porque rendeu, virou hit, nasceu um hit, né? Nasceu. Um hino contemporâneo, vai dizer que não. Acho que a última coisa que eu comprei no Amazon Prime foi um livro. Eu acho. Não sou muito de comprar no Amazon Prime, não. Olha aí, já cortando possíveis parcerias, né? Aliás, esse vídeo não é pago, viu? Não é pago, não é parceria paga. Não, vamos pensar que é parceria paga. Não tô fazendo parceria nenhuma com a Amazon Prime. Amazon Prime. Diversidade. Patrocina aqui o canal, por favor, hein? Fazendo um comercial aqui pra vocês de graça. Vamos lá. Gente, o que vocês acharam desse comercial com a Ana Maria Braga? Tem a versão extend, assim, né? Extend não, horizontal e na vertical. Eu trouxe a versão na horizontal, né? Já que é pro YouTube, pra gente poder ver juntos. Eu gostei, como eu disse pra vocês, repito. Já vi várias vezes e vou ver, depois dessa daqui, várias tantas outras. Com certeza. É a música chiclete, é a música que gruda na cabeça. E eu quero saber se vocês gostaram também do Amor é Braga. Porque eu gostei, viu? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo assim, pra gente sair um pouco daquela coisa, né? Ai, de festa, de... Ai, aquela coisa toda. Vamos tentar furar a bolha? Vamos. Vamos tentar furar a bolha? Me ajuda a furar a bolha? Eu quero furar a bolha, gente. Me ajuda, então, por favor, deixando o like, se inscrevendo no canal e comentando aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Tá certo? E eu espero que vocês tenham gostado, tenham me assistido até aqui. Eu sou Marquetito. E já sabem, eu conto muito contigo. Tchau.